Música São só lembranças Suas tranças por entre as minhas mãos A dança Quadris, movimento, explosão Aí galera, chegamos em Ushuaia Tá frio pra cacete, 4 graus Celsius Não pode, não pode pra segurar Fio pra cacete Fio pra caramba Que só o tempo vai percorrer A eternidade nos seus braços Era pouco pra entender E o vermelho dos seus lábios Era o sangue do meu ser Nunca fomos perfeitos Sem aviso a vida dá Sem aviso a vida tira Aproveite com prazer Enquanto o amor ainda brilha Não seja só lazer Não se perca pela trilha Aproveite um bem querer Mesmo que for na despedida Dentro de um velho quarto Tentando me convencer Que o seu rosto num retrato Não vai mais envelhecer São só lembranças Suas tranças por entre as minhas mãos A dança Quadris, movimento, explosão Éramos crianças Esperando anoitecer Marionetes conduzidas Pelos fios do prazer Marionetes conduzidas Marionetes conduzidas Nunca fomos perfeitos Marionetes conduzidas Arre executive Marionetes conduzidas Marionetes Marionetes conduzidas Marionetes conduzidas Marionetes conduzidas Marionetes duves Porque afirma bureaucracy São só lembranças São só lembranças Suas tranças por entre as minhas mãos A lança Quadris, movimento, explosão Éramos crianças Esperando anoitecer Maionetes conduzidas Pelos fios do prazer Sua fala mansa Me arde a dor de não ter distância Que só o tempo vai percorrer A eternidade nos seus braços Era pouco pra entender Que o vermelho dos seus lábios Era o sangue do meu ser Nunca vamos perfeitos Sem aviso a vida dá Sem aviso a vida tira Aproveite com prazer Enquanto o amor ainda brilha Não seja só lazer Não se perca pela trilha Aproveite o bem querer Mesmo que for na despedida Dentro de um velho quarto Tentando me convencer Que o seu rosto Não vai mais envelhecer Não vai mais envelhecer Éramos crianças Éramos crianças Esperando anoitecer Marionetes Marionetes conduzidas Pelos fios do prazer Nunca fomos perfeitos Para escrever Marionetes 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 Entragar Marionetes Marionetes São só lembranças São só lembranças Suas tranças por entre as minhas mãos A dança, quadris, movimento, explosão Éramos crianças esperando anoitecer Maionetes conduzidas